Eu queria que você trouxesse aqui para quem assiste ao Brasil agora a atual situação de Feliz no Rio Grande do Sul, 14 mil habitantes. Como que a chuva deixou os rastros de destruição por aí? Bom dia novamente. Bom dia Murilo, bom dia Yasmin. Primeiramente agradecer a oportunidade de poder falar um pouco da nossa cidade de Feliz, que teve nos seus 65 anos de história a maior tragédia, a maior inundação, tendo 70% da nossa cidade atingida. O nível do rio Caí aqui atingiu a marca de 14 metros e 1 centímetro, afetando então, como eu disse, 70% da nossa população. Vários bairros atingidos, bairros como Arroio Feliz, Escadinhas, região da Bela Vista, também o bairro Matiel, o bairro Vila Rica, o centro da cidade, onde se localiza também o nosso parque municipal. Uma tragédia sem precedentes para a nossa comunidade Felizense. Na tela, pessoal, a gente acompanha aqui só para contextualizar, para quem nos assiste, a cidade feliz com as imagens dessa destruição. Veja só ali toda a região, até do campo também devastada, as produções, as próprias avenidas ali da cidade também. Queria abrir o espaço então para o coordenador da Defesa Civil trazer um breve relato aqui, um breve resumo de toda essa destruição, do que tem sido feito, e depois também para o prefeito para que fique à vontade para trazer aí essa contextualização do que sofre a cidade de Feliz no Rio Grande do Sul. Bom dia a todos, então, como a Márcia já mencionou, 70% atingido, e a gente teve falta de energia, falta de água, nós tivemos que alojar mais de 100 pessoas aí nos nossos abrigos públicos, onde a água não, onde não tivemos problema com inundação, tivemos problemas com deslocamento de massa, que é os deslizamentos, então, estamos já bastante avançados com os trabalhos de restabelecimento de serviços essenciais, como conseguir colocar água potável para as pessoas, restabelecer a energia, estamos trabalhando em cima da saúde, que as pessoas estão precisando ser atendidas, e além dessas demandas, a gente precisa atender as emergências também do município. Então, está sendo bastante trabalhoso, várias equipes na rua, desde terça-feira a gente está trabalhando constantemente, praticamente sem poder dar um descanso aos profissionais, mas nesse momento tem que ser assim, não tem como trabalhar, atuar de uma outra forma. Bom dia para os três aí que gentilmente cederam um espacinho aqui para conversar com a gente no Brasil agora, eu queria estender minha pergunta para as duas autoridades, porque aqui em Brasília a gente transmite esse jornal aqui da Capital Federal, e aqui em Brasília existe uma mobilização dos poderes para tentar ajudar, principalmente de forma financeira, a região sul do país, o Rio Grande do Sul, por conta do que está acontecendo. E ontem a ministra do Planejamento disse o seguinte, a Simone Tebbit, que muitos municípios ainda não pediram recursos, porque ainda não sabem o que vão precisar, estão esperando baixar a água para ver o estrago efetivo e aí pedir esses recursos. Essa é a situação aí de feliz? Vocês ainda não conseguiram contabilizar os estragos todos que essa chuva trouxe? Olha, bom dia. Se as autoridades saíssem de dentro do helicóptero e colocassem os pés na lama, eles entenderiam tudo o que a gente precisa. Então, a Feliz, por exemplo, já preencheu todos os formulários, toda a parte burocrática, já foram pedidos para várias instituições públicas, a nível federal e inclusive estadual, para buscar ajuda humanitária, buscar o apoio que a gente precisa para tentar estabelecer o mais rápido possível a nossa situação. Eu, como prefeito, tenho uma vida pública de 20 anos no serviço público, e boa parte deles trabalhando com captação de recursos. Então, é muito fácil trazer um discurso que dinheiro tem e o que falta é projeto. Porque, numa situação como essa, ou a gente injeta dinheiro na veia, ou a gente não dá conta de conseguir atender as demandas e o clamor da nossa população. É gente com falta de água, é gente com falta de luz. E aqui fica também o relato e o desespero com o desleixo das nossas concessionárias, seja a EJA ou seja a própria Corsã e a própria LGE, que não conseguem dar o suporte necessário. A gente sabe que as demandas são muito maiores do que a estrutura física para conseguir dar conta desse serviço. Mas, quando você está aqui no dia a dia, você vê que a consideração pelo povo de Feliz e pelo povo do Rio Grande do Sul é mínima. Então, a gente lamenta porque essa chuva, sim, estava prevista. Cada vez mais os nossos meteorologistas conseguem acertar nas suas previsões, e que bom. Mas a gente não tem essa pronta resposta das instituições a nível estadual e federal, principalmente federal. Porque você liberar emendas, emendas de 2023, 2022, 2021, são recursos que a população já está esperando para obras, inclusive, já licitadas. A gente precisa de dinheiro na veia, dinheiro na veia para poder trazer água, poder trazer comida, poder estabelecer os nossos serviços, poder colocar uma infraestrutura viária à disposição para as pessoas poderem se locomover e garantir o direito de ir e vir da nossa população. A gente tem uma ponte, que a cidade de Feliz é cortada por um rio. A gente teve uma ponte na rodovia estadual que caiu. De que forma eu vou reconstruir essa cidade e permitir que as cidades no entorno possam se manter conectadas para, inclusive, garantir o avanço do desenvolvimento econômico da nossa Feliz? Não só da nossa Feliz, mas da nossa região. Então, usar as redes sociais e usar a televisão para dizer que os prefeitos ainda não se manifestaram, ainda não conseguiram preencher seus formulários, isso é uma inverdade profunda. E que possamos reverter isso o quanto antes. Obrigado. 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 Obrigado.